Música Olá pessoal, eu sou Idar Leão Monteiro E eu sou Amanda Carvalho E está começando mais um Comunica com o Universo Para quem perdeu o programa da semana passada Pode ir lá ver no nosso canal do Youtube TV Universo 32 Mas calma, deixa pra ir lá depois que o programa acabar E o programa de hoje está imperdível Isso mesmo Hoje o programa vai trazer muita coisa Para você curtir com toda a família E para começar O Rebobo Inano vai falar sobre comerciais e brinquedos Que marcaram épocas Como o famoso comercial da Parmalat Com bebês vestidos de bichinhos E também sobre como a Barbie entrou no mercado E se tornou esse fenômeno que é hoje Mas agora, chega de enrolação E bora lá ver tudo isso com o Rebobinando Felipe e Professor Vernáculo, é com vocês Olá queridos telespectadores É um prazer estar com vocês mais uma vez Eu sou Felipe Esteves E vamos começar o segundo episódio do quadro Rebobinando E eu sou o Professor Vernáculo E irei comentar e tirar as dúvidas Dos termos técnicos que vão surgindo durante a nossa conversa Hoje, vamos mergulhar no mundo cor-de-rosa da Barbie E ficar encantados com a fofura dos mamíferos da Parmalat Iremos mostrar que estar de olho no mercado E fazer uma boa estratégia de marketing Faz toda a diferença Vamos começar falando sobre a boneca mais famosa do mundo Com certeza você já ouviu falar sobre a Barbie A Princesa Rosa tem mais de 200 profissões E foi parar até na sala dos cinemas Acredita, Felipe? O filme se tornou um recordista de bilheteria Logo em sua chegada nas telonas Mas você sabe como começou a trajetória dela? Bom, ela foi criada lá em 1959 Pela Ruth Hendley Esposa do co-fundador da empresa Mattel Que hoje produz as bonecas A ideia da Ruth veio através da sua filha Que gostava de trocar as roupas dos seus brinquedos Mas não havia no mercado uma que não fosse inspirada em um bebê Então, Ruth teve a ideia de fazer a boneca mais fashionista do mercado Visualizando a ideia de que a mulher poderia ser quem ela quisesse O que observamos na trajetória da Barbie, Felipe? É que ao longo dos anos Ela foi se adaptando ao mercado E hoje existem Barbies de todos os jeitos Verdade, professor Não somente ao mercado Mas à sociedade em geral E ela, com o estilo Criou todo um universo mágico Roupas da moda Sua casa em Malibu Seu trailer Criaram até outras bonecas para serem amiga da Barbie Em 1969, foi lançada a Christy A primeira boneca negra e amiga da Barbie Depois, em 1996, lançaram a Beck A primeira amiga paraplégica Que vinha com a cadeira de rodas dentro da caixa Mas a Barbie mais vendida Foi lançada em 1992 A Totally Hair Ela era uma espécie de Barbie Rapunzel O que chamou muito a atenção das meninas na época Entrou até mesmo para o Guinness Book O livro dos recordes De tão vendida que foi Então, pessoal O que podemos observar Nesses 64 anos de existência dela É que temos que estar sempre atentos Às novas tendências E como o mercado se relaciona com o seu produto Inovar é a palavra-chave no mundo do marketing Laís Você assistiu o filme da Barbie nesse ano? Que foi lançado em 2023? Assisti E você acha que a Barbie tem alguma influência na sua vida? Ou teve? Tinha, sim Por inspiração mesmo Eu gostava das Barbies que tinham uma profissão Era dentista Até que eu vou ser dentista também Então, assim Tinha a Barbie professora Que eu me inspirava também E o filme foi completamente diferente do que eu esperei Mas, assim Serviu mais ainda de inspiração para mim Aquela sensação de Que você pode ser o que você quiser ser Acho que também pela sua desenvoltura A Barbie também era muito Pelo menos na minha época Era desenho ainda, né? Não tinha filme A Barbie, ela era muito feminina, assim Então eu sempre me identifiquei por conta disso Eu acho que eu cresci, né? Me inspirando, assim Nessa feminilidade da Barbie E agora Vamos falar sobre uma das campanhas mais marcantes dos anos 90 Os mamíferos da Parmalat Se você tiver menos de 24 anos Provavelmente não vai nem saber do que eu estou falando Mas essa foi uma campanha de sucesso absoluto E virou mania nacional Consistia em juntar 20 códigos de barra De produtos Parmalat E com mais R$ 8 Os consumidores podiam trocar por um bichinho de pelúcia Que vinha segurando uma caixinha de leite A campanha teve um alcance enorme, Felipe Foram mais de 15 milhões de bichinhos de pelúcia O que fez com que a marca recebesse visibilidade E virasse referência em sua categoria Depois dessa promoção A empresa se consolidou como uma das três maiores De produtos alimentícios no Brasil Mas como funciona esse processo de promoção de uma campanha desse tipo? Bom, uma promoção nada mais é o ato de promover a marca ou o produto Fazendo com que o público conheça a sua oferta e a empresa E essa foi tão marcante Que até hoje algumas pessoas têm as pelúcias E ainda não lembram do jingle da campanha O elefante é fã da Parmalat E o porco cor-de-rosa Mentira, não vou tentar cantar Elefante é fã de Parmalat O porco cor-de-rosa e o macaco também são O panda e a vaquinha só querem Parmalat Assim como a foquinha, o ursinho e o leão Como vimos no último programa Digos podem construir uma conexão emocional com os consumidores Essa campanha foi considerada a maior troca de brindes do Brasil Os mamíferos da Parmalat fizeram tanto sucesso Que a época foi marcada por muitas crianças vestidas de mamíferos por suas mães Muita gente aí de casa deve ter essa lembrança Bom pessoal, esse foi o Rebobinando de hoje Mas antes de acabar, vamos às ruas ver o depoimento das pessoas Sobre esse comercial que marcou a época Os bichinhos saiam e ficavam dançando Elefantinho, leãozinho Aí deitavam em cima da caixa Eu achava aquilo uma gracinha E também foram lançados bichinhos de pelúcia da Parmalat Até tem um lá em casa Com o leitinho segurando a caixinha Com o leitinho de Parmalat E como era a música? Ah, agora eu não lembro Agora eu não lembro Já tem um tempinho, né? Agora eu não lembro Ah, mas era bem engraçada De bichinho, bem infantil Foi um prazer estar com vocês hoje Ó, nós temos um encontro marcado No terceiro episódio do quadro Rebobinando Na semana que vem Espero você nesse mesmo canal, nesse mesmo horário Tchau, tchau Que ideia genial esse da Parmalat Uma ideia simples, mas que foi um grande sucesso Tenho certeza que muita gente aí de casa Se lembrou desse comercial E quem não conhecia, também curtiu bastante Né, pessoal? E vejam só como uma simples maneca Acabou se tornando um grande sucesso Até os dias de hoje Fazendo com que crianças e adultos Se inspirem com cada modelo de Barbie E antes de chamar o nosso próximo quadro Vamos para um pequeno intervalo Mas não saia daí Porque a gente volta já já A nossa história começa há mais de 50 anos Quando a professora Marlene Salgado de Oliveira Moradora de São Gonçalo, no Rio de Janeiro Começou a dar aulas em sua cidade E com 33 alunos decidiu abrir o seu próprio colégio Assim, em 12 de outubro de 1959 Nascia o Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Quase 20 anos depois, em 1976 A professora Marlene, por acreditar que a educação é o principal fator de inclusão social Inaugurou a Faculdade de Educação, Ciências e Letras de São Gonçalo Para oferecer ensino superior para as pessoas desta região Em 9 de setembro de 1993 Foi inaugurada a Universidade Salgado de Oliveira Em São Gonçalo, no bairro da Trindade Com o tempo, a Universo foi ganhando reconhecimento E se expandiu através das unidades presenciais E dos polos de ensino à distância Tornando-se uma instituição de ensino superior A nível nacional Oferecendo cursos em todas as áreas E formando profissionais de qualidade Prontos para o mercado de trabalho A missão da Universo é promover a formação integral do ser humano Fundamentada nos valores éticos e morais Com responsabilidade social E assim, democratizar a educação Oferecendo ensino de qualidade Com preço acessível para todos Estamos de volta com o Comunico Universo E o Por Dentro da Carreira de hoje Vai nos falar sobre as profissões do audiovisual e o radialista O que é importante saber nessas áreas E quais são as funções exercidas Ana Lara e Tainá, é com vocês Olá pessoal, meu nome é Tainá Liberal E eu sou a Lara Ramos Estamos de volta com mais um episódio do Por Dentro da Carreira Aqui a gente fala das profissões na área da comunicação E hoje vamos mergulhar em duas grandes profissões na comunicação O audiovisual e o radialista Preparados? Roda a vinheta O profissional de audiovisual é aquele que trabalha nos bastidores Para trazer a vida aos nossos programas favoritos Filmes, propagandas e até aquela novela que você não perde Certamente Seu profissional de audiovisual é estar no campo da cliação visual e sonora Trabalhando para captar, editar e manipular imagens e sonhos Seja em filmes, programas de TV, publicidades ou até mesmo coberturas de eventos ao vivo O objetivo desse profissional é contar histórias através da imagem e do som É fascinante, né? Muito! E você sabe quais são as habilidades necessárias para ser um profissional de audiovisual? Não? A gente fala! As habilidades necessárias vão além de apenas dominar uma câmera ou um software de som Sim, é preciso um olhar criativo, saber compor uma cena, dominar a iluminação E entender como as músicas e efeitos sonores podem criar uma atmosfera perfeita Além disso, é importante se manter atualizado com as tecnologias e técnicas do mercado Pois o audiovisual está em constante evolução O audiovisual é uma forma de arte, com muitas possibilidades de expressão E se você é criativo e gosta do mundo visual, a profissão de audiovisual pode ser perfeita para você Com certeza! E agora vamos falar de outra profissão que traz alegria, informações e companhia para milhares de ouvintes através das suas ondas sonoras O radialista Ser um radialista tem o privilégio de levar a voz até as pessoas Criar conexões através das ondas do rádio É uma profissão apaixonante, né? E você, aí de casa, gosta de ouvir rádio? O radialista tem a capacidade de entreter e influenciar através da sua voz e escolha musical Essa profissão possui um papel fundamental na sociedade Além de fornecer informações em tempo real Ele também cria um ambiente de entretenimento e companhia para os ouvintes É uma forma de estar presente na vida das pessoas Seja no trânsito, em casa ou no trabalho, levando música, notícias e promoções O radialista precisa ter uma boa dicção Ser comunicativo e ter uma voz cativante Além disso, é necessário ter conhecimentos amplos em diferentes áreas Pois é preciso falar sobre variados assim A criatividade, a capacidade de improvisação e o domínio técnico também são fundamentais E se você gosta de música, gosta de se comunicar e tem uma boa voz A carreira de radialista pode ser ótima profissão para você Exatamente! E chegamos ao final do nosso quadro Espero que tenham gostado do episódio de hoje E semana que vem estaremos de volta Até a próxima! Tchau! Obrigada por essas informações, Annalari Tainá Foi enriquecedor para quem deseja ingressar em uma nova carreira Mudando de assunto, agora vamos chamar este quadro que é Pura Cultura E hoje, o Comunicultura vai falar sobre o efeito dos filmes Rio 1 e 2 Quando foram lançados A repercussão da música Live on a Prayer do Bon Jovi E o passeio ao Bioparque do Rio Larissa e Carol falem mais para a gente sobre esses sucessos Fala galera, meu nome é Larissa E eu sou Carol E estamos de volta com Comunicultura Nesse segundo episódio, vamos falar sobre os filmes Rio 1 e 2 A repercussão da canção Live on a Prayer do Bon Jovi E o passeio ao Bioparque do Rio Roda a vinheta! Mergulhando no mundo do cinema Vamos explorar uma dupla encantadora de filmes Que nos levam a uma jornada ao coração no Brasil Em 2011, fomos presenteados com o filme Rio Rio é uma obra-prima da animação Que nos transporta para o cenário exuberante do Rio de Janeiro A história gira em torno de Blue Uma arara azul domesticada Que embarca em uma aventura para salvar a espécie da extinção Esse filme brilha com suas cores, trilha sonora E personagens carismáticos que conquistam nossos corações Blue e seus amigos nos fazem rir e se emocionar Deixando uma marca em nossa memória Mas a história não parou por aí Em 2014, fomos brindados com Rio 2 Que nos leva ainda mais fundo na jornada de Blue Dessa vez, a aventura se desenrola na Amazônia Onde encontramos novos desafios Personagens desanimados da fauna brasileira E, é claro, músicas contagiantes Que com o espírito alegre do filme Com visuais deslumbrantes e histórias envolventes Esses dois filmes são verdadeiros presentes para os olhos E para o coração de todas as idades Até hoje, eles continuam em cantar e inspirar É a magia do cinema em sua melhor forma Agora, vamos falar sobre uma música Que é um verdadeiro tesouro do rock Live on a Prayer, do Bon Jovi Essa canção é um clássico atemporal Lançada em 1986 Que conquistou os corações de milhões de fãs ao redor do mundo O que é impressionante É que na época, Bon Jovi e a banda Não tinham a menor ideia de que ela se tornaria um mega sucesso Acredite ou não Eles acharam que a música era muito diferente Das faixas que faziam sucesso naquele momento A história por trás dessa música é fascinante Ela foi feita de forma inusitada Em um dia em que a inspiração estava escassa Bon Jovi considerava a canção apenas ok E, a princípio, até considerou lançar Para algum projeto mais específico Como um filme Mas adivinha quem acreditava no potencial da música? Ninguém menos que o vocalista Heath Sambora Ele insistiu que Live on a Prayer era especial E merecia um lugar de destaque E olha, não é que ele estava certo? A canção não apenas chegou ao topo das paradas de sucesso em vários países Mas se tornou um hino da década de 80 E do rock em geral E o mais incrível é que a magia da música não diminuiu com o tempo Ela ainda é amplamente popular E frequentemente tocada em shows e eventos Se mantendo como uma das músicas mais conhecidas da banda Até os dias de hoje Além disso, a influência se estende muito além da música A faixa foi usada em filmes, programas de TV e comerciais Se tornando uma parte duradoura da cultura pop Isso mostra como uma música inspirada em um momento aparentemente comum Pode se tornar um fenômeno cultural duradouro Mas agora, vamos de dica de passeio no Rio de Janeiro? Bora! Hoje vamos dar dica do Bioparque do Rio Que está localizado na Quinta da Boa Vista No coração de São Cristóvão Também conhecido como um bairro imperial Deixando de lado toda a antiga concepção de zoológicos e coleções de animais O Bioparque do Rio prioriza o bem-estar e a conservação de espécies Além disso, o local conta com uma equipe especializada Que enriquece a visita com conhecimento sobre a fauna e a flora Fazendo você explorar de perto mais de mil animais de 140 diferentes espécies O ingresso ao vulso custa R$ 47 E lá funciona todos os dias De 9 da manhã até 5 da tarde Sendo 4 da tarde o último horário de entrada E não para por aí O Programa de Educação Ambiental do Bioparque do Rio Oferece duas linhas de visitas educativas Guiadas com diferentes roteiros pedagógicos Que contemplam o público estudantil de todos os níveis escolares Não é demais? Com certeza! Já estou cheia de vontade de ir O quadro de hoje passou tão rápido, né Carol? Sim! Chegamos ao fim de mais um quadro no Comunicultura Mas relaxa que semana que vem estamos de volta É isso aí! Esperamos por vocês! Tchau, tchau! E aí gente! Gostaram de saber mais um pouco do filme Rio? Então já combina com a família para assistir a esses filmes mais tarde Aposto que a galera mais velha se lembrou do tempo de adolescência Com esse fenômeno que é o Bon Jovi Também acho, Amanda Live on a Prayer é só um dos grandes sucessos desta banda que marcou e marca gerações E que demais a visita ao Bioparque do Rio Então não perca tempo e vão conhecer esse lugar incrível Vamos agora para mais um break Mas nem se atreva a sair de frente da TV porque a gente volta num instante Atenção pessoal, silêncio no estúdio 3, 2, 1 Gravando Você é apaixonado por comunicação, publicidade e jornalismo? Sonha em trabalhar com marcas de renome e criar campanhas impactantes? O curso de publicidade e propaganda é a chave para você se destacar Com professores renomados em ensino prático você irá desenvolver habilidades necessárias para a sua carreira Aqui na Universo não ficamos somente na teoria Mergulhamos na prática com extensões rádio, TV e jornal Chegou a hora de transformar o seu sonho em uma carreira de sucesso Vem para a Universo O curso de comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda da Universo Tem como princípio a formação de profissionais aptos a trabalhar com criatividade e responsabilidade social Com duração de 4 anos e aulas no período noturno Os alunos contam com laboratórios equipados Além de um corpo docente de qualidade e com experiência de mercado O publicitário pode atuar em diversas áreas Como no planejamento, atendimento, mídia, criação, marketing, entre outros Venha para a Universo Voltamos Não deu nem tempo de beber água de tão rápido que foi o nosso break, né pessoal? Vamos agora para o Jornada do Esporte Gilson Thomas é com vocês Bora Gilson, tá jogando ainda? Vai começar o programa agora Foi mal, não tava aqui no meio da ranked Olá a todos Sou o Thomas e hoje vamos mergulhar no mundo dos games Contaremos sobre a história dos esportes Fala galera, eu sou o Gilson e estamos empolgados para explorar como jogos eletrônicos se tornaram uma indústria gigante Preparem-se para uma viagem eletrizante pelo mundo dos esportes Partiu! Tudo começou nas décadas de 70 e 80, com os primeiros torneios de jogos de arcade Competidores se enfrentavam em jogos como Pong e Space Invaders, pavimentando o caminho para o que iria seguir Na década de 1990, jogos como Street Fighter e StarCraft ganharam destaque nas competições E foi em 1997 que surgiu o torneio Red Knight Relation, onde o vencedor ganhou um carro, marcando o início dos grandes prêmios nos esportes A virada do milênio trouxe consigo um aumento explosivo no interesse pelos esportes Jogos como Counter Strike e Warcraft 3 atraíram multidões E a Coreia do Sul emergiu como um dos líderes mundiais em competições de jogos eletrônicos E claro que não podemos esquecer da história dos esportes aqui no Brasil Nos anos 2000, vimos o surgimento de competições locais de Counter Strike e Warcraft 3 O Brasil produziu jogadores talentosos que competiram em nível internacional e ajudaram a aumentar o interesse pelos esportes no país Além disso, as organizações brasileiras de esportes como INTZ e PEN Gaming conquistaram reconhecimento global Tornando o Brasil uma potência no cenário de esportes Hoje o Brasil possui uma vibrante cena de esportes Com competições de jogos como League of Legends, CSGO, Free Fire, FIFA, Valorant e muito mais Sendo respeitado e colecionando títulos no cenário internacional Eu não sei você, mas no LOLzinho o pai amassa Os fãs lotam arenas para torcer por suas equipes favoritas E os jogadores brasileiros continuam a brilhar em competições internacionais Além disso, os esportes agora são reconhecidos como um esporte oficial em muitos países Com atletas profissionais e equipes bem financiadas E a indústria do esportes continua a crescer Com patrocínios de grandes marcas e transmissões televisivas As transmissões ao vivo pela internet através de plataformas como a Twitch e Youtube Permitem que fãs de todo o mundo assistam a essas competições emocionantes Nos últimos anos, os esportes alcançaram novas alturas Com prêmios milionários e estados lotados Jogos como Fortnite e Dota 2 ultrapassaram barreiras Oferecendo premiações de dezenas de milhões de dólares em torneios Nossa, é muito dinheiro, né? Antes de encerrar, vamos mergulhar em algumas curiosidades no mundo dos esportes eletrônicos Vamos nessa, essa aqui nem eu sabia, hein? A indústria dos games é a indústria que mais fatura com entretenimento Desde 2015, o mercado de games tem um faturamento anual próximo dos 100 bilhões de dólares Hoje em dia, a China é o país que se destaca em meio aos esportes Porque lá, o esportes é considerado uma profissão Já são mais de 5 mil equipes profissionais O ano de 2018 registrou a maior premiação combinada em um torneio de esportes No campeonato The International de Dota 2 Onde a inacreditável soma de 25 milhões de dólares Foi distribuída entre os vencedores e melhores colocados na competição Poxa, e assim encerramos a nossa jornada pela história dos esportes Uma jornada que começou com alguns jogadores de arcade E se transformou em um fenômeno global Obrigado por nos acompanhar nesta edição da Jornada do Esporte Eletrônico Foi um prazer ter a sua presença Até a próxima Foi sensacional essa história de hoje, né, Manos? Exatamente Quem diria que esse fenômeno que é hoje, na verdade, teve início lá nos anos 70 E agora, vamos para mais uma incrível mensagem de Kátia Falcão Olá! Tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia Falcão Aliás, o avatar dela E hoje quero te convidar a uma reflexão Uma reflexão do que é O que é O que é o que é Tem capa, mas não é o super-homem Tem folha, mas não é uma árvore E tem orelha, mas não é gente Pensa Pensa O que é que pode ter uma capa O que é que pode ter uma folha E o que é que pode ter uma orelha E tem sonhos e mais sonhos Ah! E olha que com ele você viaja, hein? Tchararara Ah! É o livro O livro digital Ou impresso É um objeto de aprendizado E de sonhos Alguém escreveu E quando a gente escreve para alguém A gente quer ser lido E quando a gente lê A gente viaja com os autores Escolha bons livros E lembre-se Se a gente lê A gente cresce No mais Comunica pro universo Comunica o universo Obrigada, Kátia Por mais essa mensagem Que nos fez refletir Infelizmente, pessoal O programa de hoje Chega ao fim Mas na semana que vem Estaremos de volta No mesmo horário Aqui na TV Universo Não esquece Que você pode nos assistir No dia e na hora que quiser Lá no nosso canal do YouTube TV Universo 32 Tchau, tchau E até semana que vem Tchau, tchau 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 Tchau